Olá pessoal, eu sou a Mika, eu sou a Mandis. Hoje nós vamos gravar a tag, só uma palavra, viu pessoal, o nome da tag, porque é ela que está no controle das perguntas hoje, e é isso aí pessoal, a gente vai tentar responder as perguntas com apenas uma palavra, vamos ver o que vai sair hoje, onde está seu celular? Mandis, gravando, seu parceiro? Tequila, casa, seu cabelo? Ruivo, loira, sua mãe? Boa, pula, seu pai? Louco, herói. Seu objeto preferido? Copo? Copo, objeto. Cama, cama. Seu sonho é a noite passada? Nada. Sua bebida predileta? Vinho. Suco? Suco de vinho. Ai achou, suco de vinho. O carro dos seus sonhos? New beetle conversível? Preto. Perguntou. E é uma rosa. E é uma palavra só. Ai, desculpa, já perdeu. Ferrari. O quarto onde você está neste momento? Meu, dela. Seu ex? Nada. Ex? Seu medo? Morrer? Altura. O que você deseja ser em 10 anos? Mais linda? Vixe, é uma palavra só. Mais. Rica? Com quem você passou a noite passada? Tequila. Pula. O que você não é? Falsa. Mentirosa. O que você fez por último? Comi. Jantar. O que você está usando? Roupa. De frio. Livro predileto? Rabana. Quarto de guerra. Oh, é só uma palavra. Errou. Tóin. Guerra. Tóin. Tóin. A última coisa que você comeu? Comida. Pão de árabe é muito grande. Comida. Até copiou ainda. Sua vida? Boa. Linda. Seu humor? Depende. Ótimo. Seus amigos? Em que você está pensando neste momento? Vídeo. Dormir. Dormir. O que você está fazendo neste momento? Vídeo. Gravando. Seu verão? Sol. Praia? O que está passando na TV? Nada. Quando você sorriu pela última vez? Agora. É. Quando você chorou pela última vez? Não lembro. Não é uma palavra. Não. Lembro. Isso aí. Juntamos. Escola. Saudade. Nossa, coitada. Ela sofre. Não vai dizer que você não tem saudade. Quando nós era da mesma sala. Fazia vários nada juntos. Quando a gente ficava passando bilhetinho? É. Bilhetinho. Atividade predileta nos finais de semana. Filme. Netflix. É uma palavra. Flix. Tudo junto. Rafa, corta. Que bura. Danceram pra ela. Foi o Chaves aí falando isso. Corta, Rafa. De novo. Tem choro. Profissão dos seus sonhos? Médica veterinária. Pedagoga. Seu computador? Uma carroça véia. É uma palavra. Carroça. Não tem. Não. Não. Do lado de fora da sua janela? Corredor. Corredor. Não tem uns gatos. Cerveja? Bom. Ruim. Comida mexicana? Bom. Delícia. Inverno? Bom. Uma acompanhada. No final de semana ainda. A religião? Cristã. Como que fala? Peraí, Rafa. Cri, cri, cri. Não, peraí. Vamos cortar. Peraí, cortei, Rafa. É, tipo, não é vida. Vai, de novo. Religião? Cristã. Amor. Férias? Alegria. Preciso. Em cima da sua cama. Mica. Mãe. Amor. Amor. Lascou. Lascou. Lascou o quadrado. É. A espera de um milagre. Não. Está acontecendo um milagre. Menina, não fala assim. Então é isso, pessoal. Essa frase está este hoje. Olha, eu juro que a gente tentou responder com apenas uma palavra, mas é muito difícil. Tipo, até uma palavra definir uma pergunta inteira é bem complicado para você ver o que a gente passa, hein? A gente até às vezes pode responder, mas é que a gente compromete certas pessoas, então não dá para com uma palavra só, entendeu? Uhum. Não deixem de se inscrever no nosso canal, tá bom? Os próximos vídeos vão ser sobre teste de produtos de beleza, especificamente nessa juba aqui. Beijão. Até a próxima. Até mais. Beijos da mãe. Tchau. 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 Tchau.